olá olá meus caros bem vindos ai ao prometido famoso e prometido vídeo estamos finalmente para mostrar-lhes a todos os envolvidos nesta interwebs como está o meu setup atual porque a última vez que eu fiz um update foi em 2000 e muito quem está acompanhando a tweet e vendo as lives é seu setup atualmente e vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês como ficou está quase pronto tem umas coisas que eu quero melhorar mas já está muito bem então vou fazer um tour aqui de como as coisas estão os meus equipamentos detalhar tudinho quem tiver interesse quem não quiser segue lá nas redes sociais dos negócios pode me perguntar outras coisas mas é isso vamos mostrar aqui peças por peças como eu montei o intuito de cada coisa para que cada coisa serve e onde eu estarei utilizando ai cadê os gameplays sério os negócios lá no final do vídeo a gente fala que se você não sabe eu tenho um canal no discord tá onde eu estou falando com muitos inscritos é um meio da gente trocar ideias e tudo mais e eu estou aprendendo muita coisa do que mudou nas internets ainda então estou me adaptando mas continuarei produzindo conteúdo como vocês podem ver que eu estou fazendo viu não estou falhando ainda mas enfim vamos para o setup e depois a gente fala mais sobre isso aqui está o bonitão bem o áudio mudou descaradamente agora né mas assim vamos lá uma coisa de cada vez esse aqui é o meu canto esse outro lado aqui é onde a Sarah trabalha e eu já vou marcar ela lá a Sarah é minha esposinha pra quem não conhece quiser seguir eu vou deixar um link aqui tudo na descrição dos trabalhos dela mas esse é o setup atualmente a gente está pensando em pôr um tapete aqui embaixo mas ainda não rolou sabe a gente está procurando um design legal ainda que a gente é bem chatão com essas coisas tem uma janela aqui que eu tive que fechar porque senão fica completamente estourado né porque a minha webcam se vocês forem perceber ela está apontada para a janela né e não dá muito certo né a luz contra está meio que ruim vou começar por aqui ó essa aqui é uma estante eu acho que está de boa né qualquer coisa eu ligo a luz mas acho que essa vibe está mais interessante né e pouca luz essa aqui é a minha placa mãe que é bem ruim na real e essa aqui é a minha 3000cc eu vi aquisição mais desgraçada do ano passado eu guardo as caixinhas aqui porque é importante sabe manter as coisinhas eu gosto sabe de manter essa aqui é uma estantezinha que a gente construiu esses dias e já super quebra o galho mas a gente está ainda mexendo em muita coisa desde que a gente mudou para cá né aqui dentro tem vários trabalhos da Sarah eu vou deixar marcado ali o limonada de fruta e Sarah Alteiro que é o instagram da minha mulher ela além de várias coisas faz também esses punch needles criativos de vários animes e de partes criativas e esse aqui é um microfone que eu comprei para testar para ver se eu substituí o meu AT2020 mas não rolou ficou o AT2020 mesmo aqui porque ele é mais cabuloso sabe então deixa quieto fiquei com ele mesmo aqui tem um pop filter que não está se mostrando necessário porque veja bem né temos já um pop filters mais coisinhas que a Sarah cria olha só que legal copos personalizados cinzeiros e mano é muito legal sigam lá por favor e aceitem encomendas também então é nóis bom da mesinha é isso vamos para o principal que é o setup vamos lá por onde eu começo pelos monitores vamos lá esse aqui é um DEL normalzão 24G alguma coisa é um DEL normal e esse outro aqui é um AOC não é um... isto é um AOC 24G2 144Hz Full HD é um monitor para games que eu utilizo agora e eu nunca tinha usado um monitor 144Hz é intenso e é muito bom também a imagem dele é boa ele tem um sRGB bom de nível de monitores vocês podem perceber eu tenho dois ARMS que é da N8 eu vou pôr na descrição ali embaixo que eu peguei no mercado livre numa promoção são dois ó se a gente for ver eles tem umas articulações né que deixam o monitor ficar flutuando ó isso ajuda a ter um certo espaço passar os cabos ter essa área aqui não obstruída sabe aí isso é interessante é... do lado do monitor tem essa luz que a Sarah me deu ela é... Wi-Fi eu consigo escolher qualquer cor e balancear qualquer cor que eu quiser e uso para dar uma silhueta no rosto que nem vocês viram no começo né ela serve para... ah... dar uma mexida no ambiente né ficar bonitinho e aí... putz... ela quebra um galhozão porque é pelo Bluetooth né e aí eu consigo modificar tudo e tal é de boa demais aqui são algumas criaçõezinhas da Sarah também esse clopinho que ela me fez eu deixo aqui alguns controles e... esse é o microfone do meu headset quando eu não quero usar o de mesa e o mousepadzão que eu tenho né que é um acho que da HyperX mas eu tampei ali é... tampei prefiro mousepads minimalista sabe a mesa... deixa eu falar da mesa enfim... eu tentei fazer o meu melhor não deu muito certo até soltou ali minha tomada ali ó bem... o mundo de verdade é esse rapaziada mas essa mesa a gente comprou na Leroy tipo os cavaletes né e a... é tábua e aí eu tô super utilizando 100% aqui de tudo é uma mesa boa que tem o espaço certinho sabe pra utilizar e aí tá tudo certo minha webcam é uma Red Dragon é Hitman 2...3 eu acho é uma Hitman alguma coisa a fogadeira é boa eu acho o balanço de cor dela um pouco zoado sempre dá muito trabalho aí tem que ficar sempre arrumando sabe regulando mas é isso sabe botei o dedo sem querer essa é minha cadeira é uma DNP ela é RGB é... dá pra ligar ela na tomada só que tipo... quem liga a cadeira na tomada sabe aqui atrás ela tem um... um cabo que a gente pode ligar tipo num USB no powerbank aí ela liga ela tem um controle só que... né... você faz isso sabe vou até tirar do caminho ela aqui um pouquinho mas ela é muito confortável eu nunca tinha tido uma cadeira gamer hoje em dia eu tenho eu fico interessante mas eu acho que eu preferiria uma cadeira ortopédica ainda sabe eu passei uns LEDs aqui atrás ó e aí dá pra controlar pelo controle vamos trocar umas cores aqui por exemplo é... deixa eu ver se eu consigo trocar né sem medo, sem zoar aqui minha cabeça aí ó... azul... verde... por exemplo aí a verde não é do V né então a gente volta aqui pro roxinho roxinho é o... é vibes gosto muito de roxo não sei se vocês perceberam meu canal sempre usou muito roxo hoje a gente tá com vermelhinho assim mas ele ainda tá no mesmo espectro bem, da mesa é isso aqui eu tenho um Phantom Power um amplificador né pra usar no meu microfone eu tinha uma mesa da Bellinger eu tive problemas ela estragou eu tive que comprar esse daqui recentemente pra poder usar o microfone porque ele é Phantom Power mas ainda assim não é muito bom sabe o som fica um pouco chiado e tal mas isso aí faz parte né eu uso esse headset que ele é um... LERC MOC que ele é um white label dos da... da... da Bellinger da Logitech e tal ele tem a mesma qualidade mas custa muito menos então fica aí a dica de ouro pra vocês é... o meu teclado é um Logitech G815 nunca tinha comprado um Low Profile mecânico sempre usam os teclados mais... mais vagabands sabe mas assim eu tô gostando a pegada é muito boa sabe o feedback é muito bom e não é muito barulhento sabe ele tem essa rodinha de volume aqui ó que você pode deslizar é muito bom esse aqui nossa e ele tem controle full RGB né eu fiz essa paleta que eu tenho que mexer ainda nessa paleta de cor que tá bom mas nem tanto essa é a caritinha né caritinha vem aqui vem vem hum 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 é é a caritinha é essa aí depois tem outra gatinha que eu mostro meu mouse é um Logitech G203 que é muito bom é básico nada demais eu tava usando um kit wireless mas eu assisti dá muito trabalho manter o wireless esse aqui é mais um dos pantineses que a SA faz ela fez pra mim esse do No Face do filme da Ghibli lá eu uso pra deixar tipo a caneca assim ó e que ela faz sobre encomenda de anime, de filme, de o que você quiser então é muito legal recomendo esse aqui é o ARM que eu comprei também que eu sempre tive né no começo do canal eu tinha uma uma Gambis muito feia que eu usava pra deixar o microfone um dia tem esse braço aqui ó articulado eu consigo levantar botar pro canto ó vou até botar ali aí eu consigo ver tudo sem obstruções né aí os dois monitores eu deixo eles bem coladinhos ó com a webcam pra cima aqui aí pega aquele ângulo né que a gente conhece ó esse é o que eu vejo durante as lives e gravações o PC vamos lá primeiramente eu tenho esse controle aqui do Xbox Series X que eu amo de coração ele é maravilhoso sério que controle mais gostoso de usar eu uso pra jogar jogos tipo Dark Souls, Assassin's Creed Valhalla sabe? tô pensando em jogar The Elder Rings mas tipo tô pensando ainda porque esse tipo de jogo rouba a vida né aí tem esse receptor aqui em cima que é do controle eu deixo aqui porque daí a latência diminui né vamos ao PC o PC deu trabalho montar porque eu dei uma mexida muito forte nele ano passado e agora finalmente eu preciso só trocar a placa-mãe pra uma melhor pra poder aumentar as memórias mas eu já falo sobre isso né então vamos lá esse gabinete é um T-White aqui ó deixa eu ver se eu consigo pegar um T-Dagger T-Dagger White comprei lá na Santa Efigênica quando eu morava em São Paulo foi na Pechincha duzentos e poucos reais eu acho e ele é muito espaçoso ele é branco bonito eu gosto mas minha placa-mãe como vocês podem ver ela é minha ATX fica um espacinho safado sabe? é... não orna sabe? eu coloquei tanta coisa legal coloquei cabos brancos aí vocês podem perceber que tá roxo assim só o de cima porque esses outros coolers a minha placa-mãe não tem controlador RGB pra eu sincronizar tudo então fica essa coisa distoante que eu vou ainda investir numa que eu vou tentar trocar né pra uma AMD o meu atualmente é um i5-10400F numa H410ME e eu quero pegar uma 5600X com uma placa-mãe mais decente minhas memórias estão em 2.666 MHz ou seja um desperdício porque elas são 3.200 né e é que o 2400F só deixa chegar em 2.666 então... triste bem triste mas uma hora eu troco se alguém tiver interesse em comprar me aviso porque daí a gente faz um lance bem legal tipo... sério mesmo porque as vezes eu vou vender peça vender a peça me ajuda a comprar uma nova sabe? então quem quiser ir falar com o Nice então eu tenho esse color da Ganges watercooler aqui que eu uso maravilhoso nunca passa de 40 graus o PC porque o postulador é fraquinho perto disso né os cabos brancos que eu comprei esse aqui é um controlador RGB pelo ali eu cabiei tudo com cabos brancos eu tenho uma RTX 3060 meu coração fica aquecido por isso apesar de que já tem melhores né mas enfim né são 16 GB de memória RAM eu tenho um NVMe de 258 GB ali ó XP... 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 sei lá e um SSD de 500 GB pros games e o de 1 TB pra gravação eu deixo assim meio que desta maneira aí assim cabos né cara é... posso melhorar? posso melhorar consigo agora? consigo talvez quero? não, não tenho muita paciência mas é isto o setup é este se formos pra trás ó dá pra ver como é que ficou cozy ficou bem legal é confortável tá com a internet cabeada tô passando a internet lá do sal mas tá top I like it e eu fico bem cozy aqui eu vou trocar o mood depois pra outra cor mas tá até diferente no vídeo do que tá de verdade ali então eu acho que esse monitor tá torto também eu tenho toques com faz parte bom é isto o setup é este espero que tenham gostado vamos voltar pro vídeo agora lá meus queridos digues é isto o setup é este espero que tenham gostado deem dicas aí ideias que vocês podem ter coisa que eu fiz errada faz parte do processo fazer as coisas erradas espero que tenham gostado e no finalzinho aqui alguns recados pois bem tô muito confuso quero a opinião de vocês também aqui embaixo eu tô falando com o pessoal no meu discord lá mas é todo esse lance de gameplay e tudo mais no youtube assim alguns canais estão conseguindo perseverar assim mas eu vejo que o youtube ele tá com algumas questões de algoritmo e watch time que não são favorecendo muito gameplays longos tipo long plays essas coisas então minha tendência realmente é sempre fazendo lives né só que também eu postar lives no canal principal prejudica por causa do watch time ou seja é tudo um problema cara tudo é difícil provavelmente esse canal aqui vai ficar reservado a vídeos de tela verde vídeos editados e meus mini docs que eu faço de games e sabe tudo que for mais curto e trabalhado as lives elas por hora vão a gente vai rodar aqui no youtube também as lives mas eu não sei se elas ficaram postadas aqui estou tendencioso a fazer no segundo canal blackstream e armazenar lá né as lives mas elas rolarem aqui e no tweet simultaneamente isso é de boa e as séries meio que virarem isso sabe virarem as lives gravadas se se é isso sabe é as séries gameplays no youtube tá muito estranho e tá o canal começa a parar de entregar vídeo porque o watch time e razões e algoritmos e é isso sabe é é mas assim continuaremos tendo vídeos e lives eu não sei se vai ser do formato antigo não porque eu não quero porque o youtube não gosta mas é isso é é me sigam no tweet por favor tá lá o tweet black car gamer não pode ser só black car porque algum safado pegou até me drovar pegaram cara tô pensando em rebrandar o canal pra me drovar mas não tá dando muito certo porque já pegaram o nome a galera gosta aí do nome mas o black car é meu e ah me sigam no tweet me sigam lá no tem o discord aqui na descrição também sigam aqui limonada de frutos aroteiro que é também pra ver os os pantinidos e tapetes criativos que a minha esposa faz e eu agradeço a atenção de todo mundo aí vou fazer o desaparecimento no jutsu onde eu sumirei por três dias e depois aparecerei dizendo voltei mentira é que eu não sumi mais isso é verdade eu não sumi mais muito obrigado pela atenção vejo vocês de novo aí logo mais no vídeo e os vídeos sobre mundo dev programação e dev estou vendo se postarei aqui ou em outro mas provavelmente vai ser por aqui mesmo tá vídeo sobre mundo da ti que eu gosto muito vejo vocês na próxima vou pro titanic mas eu volto logo eu juro tchau 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 tchau